Música Hoje a gente vai ter uma pulseirinha desse resort que estamos hospedados E é uma pulseirinha para all inclusive Então a gente vai ter tudo incluído ou tudo incluso Tudo na faixa Então nós vamos poder comer, beber, tomar banho de piscina, de praia Será que o espato está na faixa? Não, eu acho que não Música Fazia muito tempo que a gente não colocava bermuda e chinelo Deve estar fazendo agora o que? Uns 30 graus E tem um ventinho bem gostoso, aquele ventinho de chuva, sabe? Aquele cheiro de chuva Música 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 Vou comer berricano Hã? Vou comer bacon Tem aqui batata com bacon Aqui eles fazem omelete e tu escolhe o que tu quer colocar Tem várias coisinhas aqui, alho, cebola, cogumelo, alguns molhos E aqui tem mais coisa Música Isso aqui parece mais um almoço, né? Do que café da manhã Então, mas na verdade é o horário de janta, né? Esse horário a gente estaria jantando Música Em tailandês é bom dia, sou a ti-ra, sou a ti-ra porque eu sou mulher e se é homem é sou a ti-ra Eu peguei umas coisinhas aqui, esse aqui é de galinha e esse aqui é carne de porco A minha omelete, minha ela fez em forma de bolinha, né? É um bacon assim pra começar o dia bem A missa só no bacon, nossa que delícia Eu acho que tá delicioso esse bacon Tá gostosinho É um bacon sem gordura Vocês já viram bacon sem gordura? Só eu mesmo, né? Mas não é aquela coisa oleosa assim, é bem sequinho A batata também tá deliciosa Mas o que é mais delicioso é esse omelete Eles fazem em formato de uma bolinha Sai, mosquito I wanna say forever We could be good together Guess mystery loves company Better too late than never You know we could do better So take a chance and run with me Everywhere we go We turn to paradise All I know is that I need you in my life Let me show you how it feels To roll the dice You know you want it Just say the word Everywhere we go We turn to paradise All I know is that I need you in my life Let me show you how it feels Jantar romântico, né? Aqui vai ser um jantar romântico Mas são dois casais Que chique, hein? Porque eles vão cozinhar ali na hora Mas deixa eu ver o que eles vão comer Vão comer lula frita, cebola, pimentão Ah não, lindo, acho que a gente come melhor Não, a gente come melhor Tá muito bonito, mas eu acho que a gente come melhor Mas molhou, olha aqui, hein? Eu disse, estragou a câmera Eu achei que não ia tirar tempo Eu sei, porque esse toboggan é pra criancinhas pequenas Não pra uma pessoa do seu tamanho Eu sei, mas eu acho que é um jantar romântico Better to late than never You know we could do better So take a chance and run with me Everywhere we go We turn to paradise All I know is that I need you in my life Let me show you how it feels To roll the dice You know you want it Just say the word Everywhere we go Já que nós passamos um tempinho na piscina Agora é restaurante time Gente, toda vez que a gente passa aqui É que esse restaurante fica no caminho do quartzo Mas eu lembro, sabe do que? Macarrão 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 Aqui no hotel existem dois restaurantes É esse que a gente tá, que é comida tailandesa e comida japonesa E tem um restaurante do lado que é um restaurante italiano Então nós vamos comer um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá Esse hotel ele tá isolado numa ilha, tá praia aqui na frente, atrás piscina E o hotel tá ali atrás De entrada, pegamos um arroz tailandês que é feito com ovo, cenoura, cebola Uns enroladinhos fritos que são deliciosos Batatinha, não sei, alguma coisa que tá no buffet ali Eles falam que é tudo comida tailandesa Eu acho que eu nunca tinha tomado um frappé de coco, Mi Sério? E tu sabe de onde vem esse coco? Dessa árvore tá aqui atrás Faz uma aurinha, tava o cara ali em cima catando os cocos Esse aqui é um coco com marimbondo, linda Ai, muito tarde A gente veio próximo à praia E estão matando um... Como que chama a casa dos marimbondos? E aí tá tendo uma chuva de marimbondo aqui no chão O almoço tava bom, mas melhor vai estar agora e seria um desperdício não aproveitar de uma piscina O almoço tava bom, mas melhor vai estar agora e seria um desperdício não aproveitar de uma piscina Piscina exclusiva aqui pra nós Os vizinhos tão lá fazendo festa ali Passou uma coisa inusitada agora Eu vim aqui pegar um docinho dessa sobremesa Que eu nunca tinha comido isso Qual é o nome, Mi? Macarons Macarons? Macarons pra mim é massa Macarons É macarrão Macarrão A Mi pegou no restaurante e veio uma caixinha com 4 Viemos pra casa com 3 Ela colocou aqui e agora foi comer Eu disse, Mi, tu já comeu o outro? Porque só tem dois E ela, não, para, tu que comeu Eu te juro que eu não comi Veio dois senhores tailandeses arrumar a porta Que ontem a gente ficou trancado lá de fora Com certeza, eles deveriam ter pegado todos, né? Porque a gente vai lá e vai pegar mais Exatamente Eles não falam nada em inglês E aí pra gente se comunicar com eles Eu tinha que ligar na recepção, falar com a mulher da recepção Falar, olha, fala isso, isso, isso pros caras que estão aqui arrumando Se eu soubesse, eu tinha falado assim Ah, fala pra eles que eles podem comer os macarrons Já que eles não comem, eu tô aí com medo Não, gostou Nossa, é bom o macarrão Macarrão é uma delícia, né? É melhor que espaguete Por isso que eu falo, comida italiana é a melhor Eu falo que comida italiana é a melhor Gente, macarrons é francês Você sabia que é francês? Não, eu nunca comi macarrão É impressionante A gente tem 15 minutos O Romulo queria comer alguma coisa Só porque tá incluso A gente tá... A gente precisa ir até a ilha de Phuket A gente vai pegar um barco pra ir pra ilha de Phuket Pra subir o vídeo de hoje Porque aqui já são 6 horas Então é 9 horas da manhã no Brasil Mas a gente enquanto espera Vai aproveitar pra tomar alguma coisa E comer alguma coisinha Obrigada Um doido Vim no restaurante pedir uma caixa de macarrão É macarrão, tá? Macarrons Um coquetel da casa E um sorvetinho E tem que ser rápido 5 minutos 5 minutos Aqui vai ser o barco Em 10 minutos A gente vai estar no outro lado do hotel Da ilha Lá a internet voa Então a gente vai subir o vídeo E voltar Pra quê? Pra quê? Pra jantar É muito triste ver a praia sem água Pode ver os barcos estão tudo na areia Só aqui Começa a ter um pouco de água Obrigada 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 Nós estamos aqui numa vilinha perto de Phuket Nós estamos indo pegar o barco agora Que a gente já subiu o vídeo A gente perdeu a van que levava até o barco Então a gente está indo caminhando Só que a gente está passando perto do A gente está passando dentro de uma vila Assim Que é totalmente local Sabe o que é engraçado? Que todo lugar que você vai Tem foto do rei Da Tailândia Todo lugar E eles fazem tipo um altarzinho Pro rei, né? Coloca oferendas Enfim Adivinha onde viemos de novo? Mas isso que eu até ia comentar sobre isso Quando você fica um dia num hotel Tudo incluso O que que se faz? Duas coisas Come Aí sempre está em volta de restaurantes Sempre Tratando o lugar que a gente vai Que tem restaurante Ou se está do lado de bares Enfim E aí o que você faz? Vamos parar para tomar uma sobremesa Vamos parar para tomar um vinho Vamos parar para comer alguma coisa Comer bem E hoje nós temos O privilégio de estar aqui E poder comer à vontade Livre Os primeiros dois dias Que a gente ficou nesse resort A gente não estava com O pacote de tubo em ruído E aí cada refeição Que a gente comprava Era em torno de 30 euros E 30 euros é caro Os dois juntos Está tipo Islândia Não, os dois juntos Cada refeição Os dois juntos Era em torno de 30 euros Então a gente não podia errar A vez, sabe? Quando você pede um negócio Você tem que acertar da primeira Mas agora não Agora você come Come tudo Mas assim Tipo, aí eu fiquei um pouquinho Tem um espacinho para mais uma coisa Aí você volta ali E come mais uma coisa Nós somos um restaurante De comida local Da Tailândia Só que a gente não fez reserva A gente esqueceu Está cheio Então a gente não pode comer comida local E a gente tem que ficar nesse segundo restaurante Que é o italiano E segundo o que a gente já tinha ido nesse restaurante De comida local, gente E o italiano é muito melhor É muito melhor E é engraçado Uma coisa que eu até queria perguntar para vocês Que é uma curiosidade minha Para mim não existe uma pessoa Que não gosta de comida italiana Todo mundo gosta Eu não conheço ninguém É massa, pizza, lasanha É, eu não conheço uma pessoa Que não gosta de comida italiana Então, por favor, me respondam aí Se você não gosta de comida italiana Deixa nos comentários Porque assim, eu preciso conhecer essa pessoa Que não gosta de comida italiana Como sempre Eu escolhi o certo, né lindo Agora eu vou provar se tu escolheu o certo Vou dar uma bocada nessa carbonada aqui Eu sempre fico em dúvida Se eu peço carne Ou se eu peço massa Esse macarrão pendurado aí Nossa E aí? Bom O que acontece geralmente É que ele olha o menu E fala assim Ah, muita coisa para escolher Escolhe uma coisa que eu gosto Aí eu vou lá e falo assim Olha, eu acho que você vai gostar disso aqui Aí hoje ele não quis seguir minha sugestão A gente pode comer a mesma sobremesa Então hoje Macarrão Macarrão Não, macarrões E aí o macarrão E aí o macarrão E aí o macarrão Tem uma cor bonita E aí o macarrão Muito bom Muito bom Obrigada Para quem não sabe o que é o macarrão Esse é o macarrão Olha O que é de sobremesa? Eu falei Eu quero uma bola de sorvete De morango E ela Eu falei Duas caixas de macarrão Wacarrão Só que era macarrão Mas o macarrão Não O macarrão É macarrão Bacarrão Mas o macarrão Não É brasileiro Mocarrão 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 A CIDADE NO BRASIL